Agora eu, Alimento a Alma, com um livro magnífico do Paulo Coelho, Manual do Guerreiro da Luz, um livro que nos traz mensagens muito importantes, a quem eu sugiro que leiam, porque é mesmo muito importante, a oferta da editora Pergaminho, um beijinho muito grande, obrigada por nos terem facultado, um desodorizante que é muito importante, principalmente para as senhoras, a oferta da Uriage, atenção que este não deixa a mancha, é que você põe aqui, aqui, aqui e fica ósseo. Com bastos odores. E este, que parece que tem aqui sardinhas enlatadas, mas não tem, sabe o que é isto? É para a quebra de tensão, para a carência, de vez em quando, convém andar sempre na mala, quando nos dá o chelique, um chocolatinho, de vez em quando, é indispensável na minha vida. Pronto, acompanha-me, que é para não andar sozinha, vá. Oferta Restaurante António Amorim. Muito obrigada, um beijinho muito grande, Chef António Amorim.